Estamos de volta, são 11 horas e 48 minutos, hoje é quinta-feira, hoje é dia de quê? Dia de Agora Tô Chique! E hoje, excepcionalmente, a gente tá recebendo aqui o nosso querido Rodrigo Santos. Vem pra cá, Rodrigo, que acompanhou junto com o Jean, que está viajando. Onde está Jean? Não sei. Só que eu não sei, não deu satisfação pra ninguém, né? Ele deve estar aprontando alguma lá pelo Rio Apoção. É, ele viajou, mas eles acompanharam o super evento, o Trend Concept, e o Bruno Fonseca foi lá também acompanhar toda a... Ele sempre vai, na verdade. Ele sempre tá lá, né, Rodrigo? E você veio pra comentar conosco aqui, como é que são esses lançamentos, o que é a tendência na moda em 2018, né? Então, é o Trend tem 13 anos, né? É um evento que a gente faz há 13 anos e a gente sempre lança tendências fazendo 4 edições por ano. Então, é um desfile com 20 franquias nacionais e 10 lojas de multimarca em Manaus. Acontece 4 vezes, outono, inverno, primavera, verão, alto, verão e um especial de Natal. E a primeira edição do ano, que foi agora, semana passada, foi o lançamento das coleções outono e inverno. Que deixa toda a mulherada antenada, todo mundo tava lá. E a gente vai ouvir agora com o Bruno Fonseca e Jean Carlos, que acompanharam todo o evento e vai mostrar pra gente como é que foi que aconteceu isso. Vamos ver aqui? Bora. Vamos ver, Bruno? Fala, galera. Olha só onde nós estamos mais uma vez no Trend Concept. É a 13ª edição. Um evento que une moda e muita gente bonita. E falando em moda, falando em gente bonita, lógico que a gente tá falando também do nosso Estilistas das Estrelas, Jean Carlos. E olha só aqui, já com maratão, microfone pra mim. Hoje eu tô bem preparado, né, gente? Nós vamos invadir essa festa. Vamos mostrar pra você o que tem de melhor em tendência, tá? Tem diversas lojas que vão mostrar suas novas coleções, blogueira, gente linda. A festa tá incrível, viu? Vamos lá entrar, então. Vamos ver. Vamos entrar. Tem muita gente bacana, hein? Vamos lá. Gente, olha com quem eu tô aqui, com essa mulher maravilhosa. Maria Zedo, dona e proprietária da Estilo de Maria, que é uma loja que tá causando na cidade de Manaus. O que tá trazendo a loja Estilo de Maria pra cá pro evento Trend Concept? Gente, Estilo de Maria sempre participando desse evento, que é um dos maiores eventos de moda da Amazônia. E claro que nós não poderíamos ficar de fora, né? O look é Estilo de Maria? O look é Estilo de Maria. Hoje não é Jean Carlos. Olha só, eu uso o Estilo de Maria ou Jean Carlos, viu? Um grande beijo a todos os seus telespectadores. Um dos programas de maiores audiências aqui da nossa região. E eu sou fã, viu? Eu assisto. Grande beijo, Marcinha e toda a equipe. E olha Jean, tô aqui com a Thaisa Coelho, ela que é uma pessoa muito ligada à moda aqui na cidade. Thaisa, outono, inverno, inverno, verão, são tendências que existem sim aqui no Amazonas. Como é que você lida com isso? Ah, eu lido muito bem. Eu acredito que a gente tem que acompanhar a moda, verificar todas as tendências, né? E não pensar que o outono existe apenas no sul ou no sudeste. Aqui no Amazonas nós também podemos utilizar, só que de uma maneira adaptada à nossa região. Bem legal, né? Bem legal. Atualidade. É isso que o Trend Concept tá passando nessa 13ª edição. E a Thaisa tá aderindo. Olha com quem eu tô aqui, gente. Com a maravilhosa Thayná, linda. E com a Vanessa Mancini, né, gente? Hoje elas estão aqui fazendo parte desse evento grandioso. E a Thayná vai falar um pouquinho pra gente, né, Thayná? O que que tá sendo da vida? Olha, é a minha primeira vez aqui no Trend Concept, muito bem organizado pelo Rodrigo Bafo. Inclusive, parabéns, Rodrigo. Realmente, um trabalho de muita dedicação. E pra nós, que somos amantes de moda, eu tenho um e-commerce, a Eclaclass. É um prazer poder prestigiar e ver que o Amazonas tem moda sim. Agora, olha só, gente. Essa mulher maravilhosa aqui é a Vanessa, que é uma das mais importantes digital influência que nós temos aqui na cidade de Manaus, tá? E ela vai falar um pouquinho aqui pra gente como é que é pra participar desse evento. Ah, esse evento é maravilhoso. O Rodrigo Santos, tudo que ele assina é sempre maravilhoso. É um evento de moda, é super importante em Manaus. Pra gente conhecer a tendência. Quem não participa muito no mundo digital, né, tem que vir pra esses eventos. Tem que conhecer as novas marcas, o que estamos usando. Mas eu acho o máximo. Vem aqui comigo, Jean, porque eu tô aqui com a Jeanne, da Três Elefantes. Jeanne, que evento bacana, né? Como é que você vê, você que é uma influenciadora da moda aqui no estado, aqui na cidade, como é que você tá vendo esse evento tão bacana? É, olha, o evento tá simplesmente perfeito. É a segunda edição, que é a importadora Três Elefantes. Dá esse impulso aqui, né, pro Rodrigo, que é um cara excepcional. Conhece de moda, trouxe as melhores lojas, oferecer pro público o que há de melhor na moda. As últimas tendências. E é claro que a Três Elefantes tá aqui, de patrocinadora, e trazendo o melhor também, que é a linha da Latica, que nós somos os distribuidores exclusivos aqui no estado do Amazonas. Show de bola aí. Ela continua aqui junto com a gente. Agora eu quero saber, cadê o Jean? O que é que o Jean tá aprontando, hein? Bora ver? Gente, olha com quem a gente tá aqui com essa mulher incrível, né, gente? Essa mulher linda, maravilhosa. É a nossa querida Brenda de Anar. E hoje ela tá aqui, ó, toda de preto, glamurosa. E aí, Brenda, todos os anos você é uma das mulheres mais esperadas aqui no evento. Como é que tá sendo pra você mais um ano participar? Ah, é sempre um prazer, né, participar do Trend como convidada. E o Trend tá se espalhando, né, pelo Amazonas. Tá tendo uma repercussão muito grande e eu não poderia ficar de fora. Dessas grandes marcas que estão dominando Manaus. E são um espelho pra gente, né, mulheres, nós mulheres, que gostamos de sempre ficar atualizadas, participar desse grande evento. Tem que ter o toque especial no look, na verdade, né? Tem que ter aquele toque onde você escolhe. Vai lá no seu guarda-roupa, seleciona as melhores lojas. E hoje essa mulher que é que me diz, tá vendo? Ah, eu sempre uso o preto, né, porque eu tenho certeza que a gente nunca erra. Quando a gente tá de preto, a gente tá bem vestido, né? Então eu usei esse look aqui pra vir pra esse evento. Eu acho que tá bom, tá bom? Tá lindo, maravilhosa. Obrigada, viu, amor? Boa festa pra você, tá? Vamos agora fazer uma brincadeira. A gente tem que entrevistar a nossa chefa. Bora lá com ela, bora lá. Olha só, não poderia deixar, né, gente? Vamos passar pra cá, vai passar pra cá. Olha quem tá aqui também, o Luan, o Meg também. Um detalhe, olha só esse detalhe. Olha só essa mulher. Não, eu disse pra ela o seguinte, que ela... Pois é isso, ela trabalha na frente das câmeras, não tem por que ter vergonha, né, verdade? Eu fiz o comentário dos bastidores que não pode falar aqui no ar. Eu tava disfarçada, não viu como eu vim discreta? Ninguém me envelheceu. Checo, fala pra gente desse look. Fala pra gente. Olha, esse look é da parceira H-Storm, né, da minha amiga Ellen, que tá me vestindo essa noite. E a minha sandalinha é da Via Uno, também super parceira. Eu sou aquela, sabe, que sai toda emprestada. Eu amei esse detalhe no decote bordado com canotilho, tá, gente? Essa mulher tá fashion e moderna, né? Sabe o que é legal? É que lojas como essa, que me vestem, elas vestem mulheres como eu, que vestem 36, 38, e vestem plus size. É verdade. Esse vestido tem até o tamanho 50. Tem todos os tamanhos. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber, da minha chefinha, que eu amo de coração, qual o segredo, gente, pra essa beleza toda? Não, tem que ter um segredo. Não, é assim... Conta só pra gente. Não, não é, não. É maquilagem. É, é muita maquilagem. O Luan faz um milagre. Mostra o Luan que ele tá aqui também, Daniel. Mostra o bichinho. Não é nosso salva-vidas até vem tempo. Né, chefa? Não, gente, não tem segredo, não. Acho que se você trabalha bastante, se você se ocupa a cabeça. Claro, se você tem uma vida, né, digamos assim, saudável, eu gosto muito de treinar, gosto de esporte, acho que eu me alimento bem e tal. Não sou uma pessoa muito da noite, então acho que isso tudo ajuda a velhinha ficar parecendo menos velhinha. Quem falou foi a minha chefa, Marcela Rosa, meu amigo. E a gente continua aqui, viu? Vamos rodar. Estamos aqui com os homens responsáveis, gente, pela moda. O Henrique, que é responsável por uma das melhores agências, tá, gente? Que seleciona um dos melhores modelos daqui, que é o nosso querido Henrique. E ele vai falar um pouco pra gente qual é a participação dele aqui no evento do Trends Concerto. O Trend é um evento que é tradição aqui em Manaus. A gente sempre procura mostrar nossas apostas pras temporadas lá fora, tanto nacionais quanto internacionais. E é legal rever os amigos, as pessoas que compõem o mercado. Você que tem uma das agências que seleciona modelos, São Paulo, Rio de Janeiro, é muito difícil de você achar aqui no nosso estado? Então, a gente tem feito scouts em toda a região amazônica. Hoje a gente faz tanto dentro do Amazonas, quanto nos estados que compõem a Amazônia Brasileira. Esse ano, inclusive, é o ano do nosso concurso, que é o concurso oficial da agência, que é o Backmodo Amazônia. E é um concurso que vai revelar um casal que vai representar toda a região amazônica lá nas semanas de moda lá fora. E aí, gostaram? Não, né? Não sei pra ser repórter mesmo. Olha, essa galera aqui é que tá desfilando na Trend Concept. E olha só, moda, né? Inverno, verão. E tem essa galera que sonha, né? Que já sonhou e estão aí realizando esse grande sonho de ser modelo. Tô aqui com a... Sara Shinikoski. Sara Shinikoski. Olha, até o nome já é internacional, né? Quanto tempo já era nessa passarela? 17 anos. Só 17 anos? Apenas. Comecei com 4 anos de idade. Como é que você enfrenta esse mundo das passarelas aí? Eu sei que não é fácil, né? O que você aconselha pra quem tá em casa? Olha, não desiste. Não é fácil. É muito difícil. É um sonho que você tem que querer muito. Eu já enfrentei várias meninas que, desde o meu tempo, quando eu comecei, hoje elas não trabalham mais. Então, assim, tem que persistir bastante. Tem que querer muita força e vontade. Então, olha, pra você que tá aí ligadinho no programa da comunidade, o Agora, olha só. Eu tô aqui com essa galera que desfila. Agora, cadê o Jean? O nosso estilista das estrelas tá em algum ponto aqui da festa. Alô, Jean. Gente, olha com quem eu tô aqui, né? O idealizador da festa. Um dos maiores eventos, gente, de moda da região norte. E, claro, né, que a gente não poderia começar com ele. O Rodrigo Santos. Gente, esse homem não só é polêmico, como ele é ousado, tá? E, claro, que a gente não tem como deixar de entrevistar. Isso é maravilhoso, né? É verdade, Rodrigo? Adorei o polêmico. Não é? Não é o que ele não começou, né? O que ele polêmico. É o Jean que determinou essa palavra. O polêmico porque ele é ousado. Ele gosta do diferencial, gente. É aquilo que ele aposta e realmente dá certo. Essa festa é incrível, é justamente isso, né, Rodrigo? Então, é o seguinte, a gente faz isso 13 anos, né? A gente faz 13 anos. Então, acho que a ousadia, ela vem quando a gente se moderniza cada edição. Então, a gente tá com um luxo incrível hoje aqui. Então, a gente tá virando 2018, mostrando outono e inverno pra vocês com muito luxo, muita riqueza. O legal também é que são gerados cerca de 100 empregos diretos e indiretos. Como assim? Isso é legal. Cara, isso é... As pessoas pensam que a gente tá fazendo aqui tudo, mas não. Aqui tem... Nós temos 50 modelos, nós temos 10 pessoas de beleza, nós temos 10 assistentes. Nós temos 7 estandes aqui, é onde nos estandes se engloba quase 5 a 7 pessoas trabalhando em cada estante. Nós temos um buffet gigante, servindo quase 500 pessoas. Então, é um evento que engloba praticamente 80 empresas e 100 pessoas contratadas trabalhando direto e indiretamente. Então, vamos continuar rodando aqui, né, Diana? Vamos, vamos continuar rodando e vamos trazer mais novidades pra você, viu? Olha só, a gente tá com uma mulher aqui que fala sobre objeto do corpo. E o objeto do corpo é uma roupa bem vestida, não é não, Claudinha? Com certeza. A moda masculina você pode encontrar no objeto do corpo. Olha só, e o objeto do corpo fica numa galeria lá do Manoa, né? Isso mesmo, galeria Manoa, na Avenida Francisco Queiroz, número 29. Agora, Jean, eu sei que você tá sendo patrocinado pelo objeto do corpo, né? Você me conhece, eu sou muito seletivo. Pra mim, hoje, ter feito essa parceria é uma grande honra. É porque lá, na verdade, você encontra, gente, encontra tudo de qualidade, as melhores marcas. E olha que eu sou um pouco chato, tá? Mas lá você encontra as melhores marcas. E eu tô muito feliz por isso e, claro, né, gente? Que o objeto da moda não poderia deixar de participar de um grande evento de moda, né? Com certeza, Jean. E é um prazer a gente poder estar nessa parceria com você. Obrigada. Conte com a gente. Obrigada, viu? O objeto do corpo tá aí pra inovar. Juntzy Uber. Ei, Jean, que evento maravilhoso, hein? Gente, só gente linda. Uma super instrutora. O Rodrigo só tá de parabéns, viu? Amém. Não tem o que falar, né, gente? Agora, Jean, tudo tá lá no palco, né? Com a Márcia, né? Tá aqui fazendo matéria. Por quem? Hoje foi me liberado. Hoje a minha diretora me liberou. Pra mim vir pro evento. Eu tive que deixar a minha parceira hoje ela sozinha aí no palco, na verdade. Mas quinta-feira que vem eu tô aí com você, viu, Márcia? Tá certo. Esse foi o Trend Concept desse começo de ano. Muitas surpresas vão vir por aí. E o nosso estilista das estrelas, sempre ligado em tudo que acontece na moda, né, Leandro? Nós estamos envolvidos no mundo da moda. Aonde tiver moda, aonde tiver desfile, nós estamos lá. Por que, por que, por que? Agora, no Chique! Eu costumo dizer que Jean é tão cavalheiro, tão cavalheiro, que até quando ele me deixa sozinho, ele me deixa acompanhada, né? Porque ele tá de férias, não volta ainda na semana que vem, só na próxima semana que vai entrar na outra. E ele me deixou com o Rodrigo, bem acompanhada, pra poder falar aí no Trend. O Trend tem 13 anos, né, Rodrigo? 13 anos. Então, é o 13º ano do evento. A gente já atua aí há muito tempo e a gente faz... A gente tem mais duas edições especiais esse ano, né? Uma em junho e outra em dezembro, que são as edições especiais do Dia dos Namorados, que era uma coisa que não ocorria em Manaus. Então, graças a Deus, a gente conseguiu enxergar que, além das estações que desfilam, a gente tem agora duas edições especiais do Dia dos Namorados e de Natal, em dezembro. Agora, eu não sei se é coincidência, mas a gente tava vendo ali nas blogueiras e tudo que tava acontecendo também o Paris, a Semana de Moda em Paris, né? Tem alguma coincidência disso? Na verdade, a gente tenta. Normalmente é lançamento de estação e aí vocês também se adequam e lançam aqui pra gente também, não ficam pra trás? A gente tentou chegar no calendário, porque a gente segue tendência. Então, tipo, primeiro lançar lá, vai pro Rio, vai pra Sambra, vai pra BH, depois vem pra Manaus. E como aqui é o nosso mercado pra chegar nas franquias dos grandes shoppings e dos centros comerciais de moda, a gente tem sempre que fazer em março ou em abril, estourando. E como esse ano ele é um calendário que tem Copa do Mundo, que tem eleição, a gente teve que trazer tudo pra mais cedo, pra poder fazer as coisas acontecerem. Então, sempre uma semana antes da Semana Internacional de Moda de Milão e de Paris, a gente faz o trend. Então, é sempre início de março, final de abril. Agora, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu fico tão mal-humorada quando aparecem essas meninas bonitas aqui nesse programa. Pode levantar a Ellen que agora é você? Nossa! Eu fico tão triste, dá vontade de me esconder atrás de sua... Mentira, eu não fico triste, né? Mas a gente olha assim e fala, gente, como pode a pessoa ser tão linda assim, 12 e 4, vem pra cá a Ellen, a Ellen que tá vestindo... Fica no meio porque você é o recheio. A Ellen que está vestindo um dos looks que foi desfilado lá no Trend Concept, né? É um dos looks da loja do Egradê que desfilou exclusivamente a tendência outono-inverno, essa marca aí, Orane, é uma marca super famosa, né? É sempre usada pelas blogueiras mais famosas de Manaus. Tássia Naves usou esse look, tem foto dele com ela. Então, tipo, eu trouxe exclusivamente pra você ver um pouquinho do que aconteceu ao vivo lá, ao vivo aqui agora. Pode levantar só um pouquinho, Ellen, vai até lá no final. Só pra comentar, ele é um macacão pantacu, né? Tipo, mostarda, marca bem a cintura, alonga. E essa tendência do pantacu é uma coisa que tá muito em alta. Outra etapa aqui de pantacu eu adoro, eu acho super chique. É, e tem muita mulher que tem medo de usar pantacu, né? Então, tipo, ai, vou ficar meio sem canela, um pouco de calcanhar e tal. Tem gente que é muito arriscada, então tem que ter um pouquinho de cuidado mesmo de usar. Então, ele vai afinar sempre a tua cintura e vai te deixar com uma elegância na perna, ela vai alongar. Então, é interessante. Agora, quem se sentir insegura pra não usar o macacão pantacu, não usa. Eu não me sinto mais, eu adoro. Ellen, a Ellen que é uma das candidatas, a gente pode falar tudo de Pisa. Porque a Ellen já é pré-candidata, é candidata à Miss Amazonas, né, Ellen? Ellen, como é que é desfilar pelo Estado aí, fazer parte desse grupo de mulheres lindas? Ai, eu me sinto muito orgulhosa, porque representar uma mulher amazonense, mostrar que tem beleza aqui, sim, do que muita gente pensa, é gratificante. É muito gratificante, né? O Rodrigo tá junto, trabalha aí junto com a... Eu nunca participei de Miss. É a primeira vez. Primeira vez. Porque também, né, minha filha? É um desafio. Olha a mulher que ele encontra, né? A mulher vai... Não, agora eu vou participar do concurso, porque olha só esse rosto. Na verdade, ela me encontrou, eu não encontrei ela. É verdade. Tem quantos anos, Ellen? Tem dois anos agora que a gente se encontrou por causa do trend e por final, porque já era meu sonho, sempre desfilar pra ele e aí fiz essa proposta pra ele, ele aceitou. É muito difícil, porque o mundo de modelo e manequim é totalmente diferenciado, né? É. Então você tem o modelo passarela, você tem o manequim passarela de desfile, de uma outra temática, uma outra tendência de noite, de gala. É uma coisa nova, muito nova pra mim. E a beleza dela é bem de Miss mesmo, é uma beleza sofisticada, afilada, né? Que tem que ter essa pegada, tem que ter essa característica. Você é linda. Muito obrigada. Muito parecida comigo, inclusive, brincadeira. E a massa já foi uma grande top model, viu? Eu fui rainha, eu fui rainha do Peladão, né? Eu não cheguei a ser Miss Amazônia, mas fui rainha do Peladão, mas é aquela história, eu sempre fui fornida, eu nunca fui magricela, né? Eu sempre, pra eu ser magricela, eu tenho que passar uma fome que eu não aguento. Mas eu vou, aí não deu certo pra ser manequim, nem nada. Estou lá, estou na área. Doze horas e sete minutos, obrigada, Rodrigo, por ter vindo, participar, por não ter me deixado sozinha hoje. Se você precisar, é só chamar, só liga pro Jean e eu venho aqui, com o maior prazer. O prazer vai ser nosso, eu sou de você. Obrigada, Ellen. Muito obrigada. Uma boa sorte lá, viu? Muito obrigada. E o Emerson, que tá só, esse tá sozinho, né? Ele tá largado ali no nosso balcão do Agora Premiado. Emerson, é contigo. É comigo mesmo, Massinha, muito obrigado. Alô, dona Aurora, não perca a hora, são doze horas e sete minutos no programa da comunidade. E hoje tem esse grill do Agora Premiado. Você ligando no 3307-3950. 3307-3950. Não diga alô, diga Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. O quê? Repita. Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Daqui a pouquinho, esse sorteio, você pode ligar no 3307-3950. Quem sabe não é você, é... Oi? Você que tá do outro lado, me assistindo, assistindo o programa da comunidade, vai, é claro, concorrer e ganhar esse grill maravilhoso Salmo 91. O Márcia... Eu vou mandar uma mensagem pro Robson e pra cá, que eu vou mandar uma mensagem pra Robson, pra Robson, participar do sorteio hoje, nossa, por que não? Não, não pode. Porque essa sanduícheira ia fazer um sanduíche especialíssimo pra ele. Quando é o aniversário dele? A gente já passou, ele já viu o seu, o seu. De janeiro, o meu foi dia 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Ah, mas tem aí o dia das mães. Não, não sou mãe. Não é mãe? Mas eu sou mulher. Tem o Natal lá no final do ano. Doze horas e oito minutos, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente tem ronda policial no programa. Isso você confere daqui a pouquinho. Homens são presos por receptação. Mais de 300 celulares. A casa caiu, viu? Foram apreendidos. E eles estavam sendo comercializados ilegalmente. Eles não tinham nota. Era mercadoria sem nota no centro da cidade. É já já.